Iniciamos mais uma transmissão com as principais notícias de hoje. Infelizmente, a Rede Globo acabou de confirmar a morte de um grande íncone em decorrência de morte encefálica após parada cardiorrespiratória. Você vai conferir tudo agora no nosso resumo de notícias. Mas antes, se possível, peço seu gostei para ajudar no crescimento do canal. Feito isso, se você é novo, inscreva-se e ative a notificação para não perder os próximos vídeos. A nossa primeira notícia envolve o cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto. E primeiramente quero saber de vocês, gostam dos sertanejos? Sim ou não? Opina nos comentários. Cristiano abre o coração em forte desabafo após o diagnóstico do seu parceiro Zé Neto. Após o diagnóstico de Zé Neto, de depressão e síndrome aguda do pânico, Cristiano fez um desabafo aos prantos nas redes sociais. O sertanejo declarou que a depressão é o câncer da alma e que leva à morte, mesmo sem aparecer nenhum exame. Luto com meu irmão há quatro anos, tentando de toda forma ajudá-lo a se levantar, convivendo com isso, sofrendo com isso, sem poder falar a verdade, sem poder pedir socorro. Eu sei o que eu vivi nesses quatro anos como ninguém admitiu. O cantor revelou que o parceiro de palco o chamava de irmão mais velho e ele sempre se sentiu na obrigação de cuidá-lo. Sobre a suspensão dos shows da dupla pelos próximos 90 dias, Cristiano admitiu que não existia mais saída. Não tinha opção, era preciso parar, dar um tempo. Eu não me importo com a fama, com o desaparecimento da dupla, do esquecimento. Eu me importo com o que eu amo, jamais me perdoaria se eu perdesse o Zé, declarou. Após expor que Zé Neto estava bebendo exageradamente para anestesiar a dor e seguir em frente. O sertanejo afirmou que conseguiu tirar um espinho da garganta, pois sempre precisava fingir que tudo estava bem. Se eu deveria estar triste, não sei. O que eu sei é que eu estou feliz e aliviado por finalmente isso ter tratado de maneira que deve. Em quase 15 anos de carreira, nunca nada foi fácil para mim e para ele. Sempre vivemos de superação e dessa vez não será diferente. Voltaremos fortes como sempre, garantiu. Fique aqui os meus sinceros sentimentos para a plena recuperação de Zé Neto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se você acredita, digite amém nos comentários. Ele vencerá a depressão e a síndrome aguda do pânico. O próximo comunicado envolve o apresentador Faustão. Faustão abriu o coração ao falar sobre Silvio Santos e mandou um recado carinhoso para a família do apresentador que morreu recentemente. Em entrevista ao SBT Brasil, o comunicador declarou especialmente para a Iris, que foi uma guerreira, uniu a família e fez com que o Silvio Santos tivesse uma velhice com carinho, respeito e dignidade. Na sequência, Fausto Silva deixou um conselho para Patrícia, Rebeca, Silvia, Daniela, Cíntia e Renata, as filhas do empresário. A melhor homenagem que as meninas podem prestar a ele é ter muito juízo, muita humildade, aprender cada vez mais para valorizar não somente o império dele, do milionário, mas principalmente a obra que ele deixou. Durante a conversa com o programa, o ex-contratado da Globo exaltou o dono do SBT. Sempre tivemos de ambas partes respeito. Cada um tem o seu público, um legado que deixou. Quando eu falo, não é da boca para fora. O verdadeiro e único rei da TV chama Silvio Santos. Ele não teve formação do rádio, ele foi autoditada mesmo, pontuou. Faustão refletiu sobre as homenagens que Silvio Santos recebeu de todas as emissoras. Ele acredita que elas não tenham sido apenas por ser algo importante para o público e por audiência, mas sim por um desejo real de homenagem que ele realmente mereceu. A nossa última notícia é lamentável. Infelizmente, a Globo acabou de confirmar a perda de um grande íncone e deixa vários fãs em lágrimas. O zagueiro João Manuel Iziquiedo, do Nacional do Uruguai, morreu agora há pouco em São Paulo, nessa terça-feira, em decorrência de morte encefálica, após uma parada cardiorrespiratória, associada à arritmia cardíaca, informou o hospital israelita Albert Einstein. O jogador de 27 anos de idade teve um mau súbito no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, na Libertadores. Faltava apenas 7 minutos para terminar a partida. Ele não respondeu aos tratamentos e teve a morte confirmada, inicialmente pelo clube, clube do Uruguai, e mais adiante do hospital. Fique aqui os meus sinceros sentimentos. Cabe lembrar, pessoal, que sua filha nasceu tem 15 dias. Fique aqui os meus sentimentos. Através das redes sociais, diversos usuários lamentaram essa perda do jogador tão jovem. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.